Uma empresa do ramo farmacêutico anunciou a doação de 5 milhões de reais para o movimento Unidos pela Vacina. O objetivo é apoiar o aparelhamento do SUS, Sistema Único de Saúde, em todo o país. A doação da empresa será direcionada a mais de 100 municípios brasileiros, onde a empresa possui lojas e vai ser segundo as necessidades locais. De acordo com a companhia, o movimento tem duas frentes de trabalho. A operacional, que auxilia o governo federal na aquisição de vacinas, e a outra no apoio às prefeituras locais para aparelhar o SUS. A iniciativa se soma às outras captações da iniciativa privada para reforçar a produção de imunizantes contra a Covid-19 em todo o país. Jeremias Gomes, Rede Alespe. Legenda Adriana Zanotto